Vai começar os pênaltis, vai começar as penalidades máximas. Quem será o campeão da primeira divisão do Campeonato 2017? Primeiro pênalti vai Julinho, pelo time do Novo Cruzeiro. Prepara Julinho, atenção, vai para a bola Julinho, vai bater o Julinho, vai gol! Gol do Novo Cruzeiro, bola no canto, goleiro no outro. Primeiro pênalti convertido pelo time do Novo Cruzeiro. Julinho, camisa de número 8. Vai Anderson Moreira, Anderson Moreira, Anderson Moreira para o time do Cruzeiro. Se prepara, autorizou, vai Anderson Moreira no canto e gol! Anderson Moreira para o time do Cruzeiro. Empatado em 1x1, Julinho fez pelo Novo Cruzeiro. Anderson Moreira para o Cruzeiro. 1x1 empatado. Naim, vai para a batida. Naim, camisa de número 10, o craque do time. Ajeita com carinho, conversa com a redonda. Vai o Naim, camisa número 10 para o time do Novo Cruzeiro. Se prepara, Naim, atenção, autorizou o Claudio Matias. Vai para a bola, Naim, atenção, vai o Naim, vai com o palma, bateu no canto! Quase que o Peba pega a bola do Daim! Adivinhou o canto o Peba, mas a bola foi alta no cantinho ali, favorecendo a batida do Daim, camisa de número 10, que faz o segundo pênalti. É, essa daí o Peba foi, adivinhou o canto o Peba. João Pedro agora. João Pedro para o time do Cruzeiro. Vai João Pedro para a bola, atenção, vai João Pedro. Tomou de santa, vai João Pedro, vai João Pedro para a bola, atenção, bateu, defende o João Ilson! Defende o João Ilson, a cobrança do João Pedro. No canto esquerdo, João Ilson adivinhou, foi lá como furacão e defende, defende, e a torcida faz a festa das arquivancadas. Paulo Caissara, camisa de número 8. Paulo Caissara, para o Novo Cruzeiro. Defendeu já o João Ilson. Vai o Paulo Caissara, atenção, vai para a bola do Paulo, no cantinho, para longe, para longe, para longe, para longe, para longe. O pênalti do Paulo Caissara. Para longe, do gol. O goleiro pega. Agora quem vibra é a torcida do Cruzeiro, que faz a festa pelo pênalti perdido do Paulo Caissara. Vamos para o próximo, vamos para o próximo, próximo aqui, para o time do Cruzeiro. Zezão. Zezão, zanheiro, Zezão, xerife, do Cruzeiro, vai para a bola. Vai para a bola o Zezão. Viu o Zezão, vai o Zezão para a bola, primeiro, discutindo o Cruzeiro. Vai o Zezão, vai o Zezão, correu para a bola, vai o Zezão, bateu e siga um gol do Cruzeirinho. Joga a responsabilidade para cima do novo Cruzeiro. Vai para a bola. Alain, camisa de número 2. Vai o Alain, camisa de número 2, para o time do novo Cruzeiro. Vai o Alain, atenção, vai, Alain é contra o Peba, vai o Alain, bateu no cantinho e é gol. Gol do novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. Agora é a vez do Cruzeirinho. Cruzeirinho. Sete, Renatinho. E vai Alain, com o Renatinho, camisa de número 7. Vai o Renatinho para a marca da Carla, fica a bola contra o Carinho, prepara, conversa com ela. Vai Renatinho do Cruzeirinho do Futebol Juro. Vai Renatinho, vai para a bola, ele encontra o Jairinho. Vai Renatinho, tomou distância, autorizou. Vai Renatinho para a bola, atenção, chegou. Renatinho, olha lá o Jairinho, quase, quase defende o pênalti do Renatinho. Meteu na rede, meteu na rede, Renatinho. Até agora, empatados. Vamos para o quinto, né Marcos? Quinto Pedro, sim. Quinto. Quinto e último. Quinto e último. Vai o Pedro, vai o Pedro. É o Pedro, camisa de número 18. Para o time do novo Cruzeiro. Decisão nos pênaltis, Cruzeirinho e novo Cruzeiro. Vai o Pedro, vai o Pedro, vai para a bola. Fica ali no centro do gol, pega. Vai o Pedro, atenção, vai o Pedro. No cantinho, para fora. Bateu bem devagarinho, a bola saiu, chorando, chorando, se perde. Pedalinho de fundo. Para fora o quinto pênalti do Pedro. Fica nas mãos do time do Cruzeirinho Futebol Clube. Fica nas mãos do Cruzeirinho. Fica nas mãos do título do Cruzeirinho. A torcida faz a festa. A torcida já comemora timidamente o time do Cruzeirinho. Vai para a batida. Vem o craque do time do Duca Bonta. Vai do Duca Bonta que vai para a bola. Vai do Duca Bonta, ele contra o João Wilson. Está nas mãos do João Wilson. Está nas mãos do João Wilson. Vai do Duca Bonta, atenção, vai do Duca Bonta. Vai do Duca Bonta, gol. Do Duca Bonta, deixa para o time do Cruzeirinho. É campeão o time do Cruzeirinho Futebol Clube. Faz a festa o time do Cruzeirinho. Faz a festa. Vence nos pênaltis. Cruzeirinho Futebol Clube. É campeão do campeonato 2017. 2017 aqui no estádio Um Paraibão. Cruzeirinho campeão. Campeão Cruzeirinho. Agora vai se juntar ali, Marcos. Marcos, a torcida, o pessoal faz aquela festa, vai cumprimentar a torcida, Marcos. Merecido, a gente fica até difícil de dizer, porque pênalti, às vezes, fala-se em loteria, mas eu vejo mais como competência hoje, Marcos. Vamos chegar aqui ao Duca Bonta. Duca Bonta. Agradecer a Deus por estar aqui, porque sou grato ao senhor por estar aqui nesse momento. É como os dirigentes lá do nosso time falaram no vestiário, que são 20 anos de história e sem nenhum título. E isso aí eu quero também dedicar a todos eles, também que mereceram. Eles faziam o papel deles extra-campo, a gente fazia dentro do campo. E é assim, a gente retribui com a vitória. E para completar o campeonato, a gente sendo campeão. Dudu Cambota. Dudu Cambota. Que fechou a série dos pênaltis. Dando o título ao time do Cruzeirinho Futebol Clube. Aqui os atletas, o Damas. Por ali vamos conversar com o Rogério Paiva. Aqui os amigos, treinador campeão, Rogério Paiva. Com dificuldade nos pênaltis, aqui ao lado o Joãozinho Cardoso, apoiador. Rogério, título, seu primeiro título na primeira divisão nessa nova geração. Parabéns. É, Galinho, com muita dificuldade. Você sabe que a gente passou muita dificuldade. Mas nós fomos abrilhantados com o título. Nós sabíamos que ia ser difícil, que se trata de uma grande equipe. Mas nós soubemos, jogamos bem. E nos pênaltis, Deus nos abençoou mais uma vez. Vai comemorar a festa sua. E do torcedor do Cruzeirinho. Nós vamos comemorar com os torcedores e os nossos patrocinadores. Meu amigo Joãozinho, que vem nos ajudando no campeonato. O nosso amigo Torres. A farmácia Peter Corp. Todos que nos ajudaram, a gente agradece de coração. E vamos comemorar esse grande teto do Cruzeirinho. José Cardoso, um dos apoiadores aqui participando da festa. Você também está de parabéns, porque é um apoiador do Cruzeirinho. É isso, Carlinhos. O Cruzeirinho fez por onde ganhar o jogo. Acima de tudo, teve mais chances que o outro time. E acima de tudo, os prêmios mostrou personalidade e é campeão. Daí, campeão, o time do Cruzeirinho. Eu fico feliz e agradeço também o convite de ter feito parte desse grupo. E só tenho a agradecer a Deus. Porque eu, assim, já quase parando de jogar. Não sei se está com mais um, dois anos ainda. Mas, ser campeão do Pentecoste ainda, faltava ser campeão do Pentecoste. Eu sou muito grato a Deus por, mais uma vez, ser um grande campeão junto com os campeões. Está aí o zagueirão Zezão. Zezão, fazendo a oração. Esse aqui é o tio, uma figura marcante do futebol de Pentecoste. Velho tio. Campeão, parabéns, Keltos Salles. Parabéns, Rogério Paiva. Pelo título. Um título muito importante para um clube cruzeirinho. Para um clube do tamanho do Cruzeirinho Futebol Clube.